Meu amigo secreto é um pessoal muito especial e eu aproveitei pra comprar um presentão. É pra você, Luiz! Curbiton? Obrigado! É uma carteira! Oh! E agora, a pessoa que eu tirei é uma pessoa que tem cabelos loiros. É bem baixinho. É a Rafa? É a Rafa! Então, o que será? Meia! Pedida! Pedida! Eu não me tolo!